Música Pastor Antônio Sebastião de Almeida se tornou cidadão anapolino na noite de sexta-feira 9 de agosto. A entrega foi realizada no plenário Teutono Vilela por iniciativa do vereador Tele Júnior. O evento contou com a participação de familiares, amigos e membros da Igreja Assembleia de Deus da Vila União, onde pastoreia atualmente. O propositor da homenagem, Tele Júnior, comentou que é muito gratificante conceder esse título ao pastor. Olha Giovana, pra gente trazer aqui essa honraria ao pastor Antônio é muito gratificante. Eu me sinto honrado, uma pessoa que realmente chegou em Anápolis com a sua família, vindo de Minasul, aqui criou seus filhos, passou pelo pastoreio de várias igrejas e hoje praticamente toda a sua família mora aqui. Faz um trabalho muito importante, religioso, social ali na região da Vila União e com certeza essa Casa de Leis reconhece pessoas que tem desenvolvido um papel ímpar na sociedade. O vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, fez questão de estar presente na solenidade e comentou que o pastor Antônio contribui de forma intensa para o progresso da cidade. Olha, eu penso que o vereador Teles Júnior foi muito feliz na indicação do pastor Antônio para receber o título de cidadão anapolino. Eu tenho, sempre o chamei carinhosamente, daquilo que a gente já está acostumado a falar com ele, de titõezinho, em função do relacionamento lá da família. O pastor Antônio Almeida, que é um dos pastores da Assembleia de Deus de Madureira, teve a sua origem no estado de Minas Gerais, passou pelas regiões de Carmo do Rio Verde, São Patrício, Itapuranga e agora vem nos ajudar a construir a história, o progresso, o desenvolvimento da cidade de Anápolis. O reconhecimento da Câmara Municipal, da cidade, dentro da propositura do vereador Teles Júnior, ela é mais do que justa. Nascido em Estrela do Sul, Minas Gerais, é filho de Sebastião Antônio de Almeida e Enersina. Casado com Jacira, tem cinco filhos, onze netos e dois bisnetos. Em 1977, começou sua trajetória como pregador do Evangelho nas igrejas Assembleia de Deus. O pastor disse que se sente realizado com o título. Eu, por certo, estou sentindo muito bem com essa homenagem, com esse título de cidadão anapolino. Porque verdadeiramente a gente sente muito bem de estar hoje fazendo parte de um cidadão dessa grande cidade de Anápolis. Porque essa cidade, pra mim, é uma cidade muito linda, de um povo muito abençoado, povo humilde, povo trabalhador. E eu sinto orgulhoso de estar fazendo parte, então, com o título, ainda faz me sentir mais seguro de verdadeiramente ser um cidadão anapolino. Senhor Antônio, me fala um pouquinho sobre sua trajetória. Quando que o senhor veio de Minas aqui pra Anápolis? Fala um pouquinho, como que é a sua vida aqui? Muito bem. Eu, verdadeiramente, eu sou mineiro, nasci em Cascalho Rico, em Minas Gerais. Verdadeiramente, a gente veio pra cá já há muito tempo, mas vivi aqui, na tempo de infância, foi no Vale do São Patrício. Depois passei uma temporada em Minas Sul, Goiás. Depois, vim pra 2007, a gente veio de mudança pra cidade de Anápolis. Estamos aqui, desde 2007, junto com este povo, vivendo a vida, sentindo muito bem. E hoje, acabando de completar a minha alegria, por ser verdadeiramente um cidadão anapolino. Junto com todos os anapolinos. Esse povo brilhante, povo maravilhosos, povo lindo é o povo de Anápolis, não é verdade? Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto